Oi amores, pra vocês catálogo 10 da Odorata, vamos começar gente, eu vou tá focando gente só nas promoções de perfumaria tá, então vocês que querem ver com calma, só dá pausa no vídeo tá, eu vou tá passando ó, rápido porque eu tô com pouco tempo aqui, na verdade é a memória do celular que tem o limite máximo aqui pra mim gravar tá, senão não dá tempo de gravar o vídeo e já sabem, tô passando rápido, olha muita promoção essa linha toda renovada, ficou até interessante né, embalagem ficou linda, melhorar a fórmula, só que eu acho que ainda deveriam melhorar mais a fórmula, porque tipo assim, você compra um produto pro rosto, e você quer que ele dê efeito já na primeira semana né, pelo menos na primeira semana, ou duas semanas você usando pra ele dar resultados, esses aqui, se eu não me engane, em dois meses é que você nota a diferença gente, então eles melhoraram a embalagem, melhoraram a fórmula, mas ainda, tem que melhorar ainda mais, eu acho que tem que melhorar ainda mais, porque você esperar dois meses pra ficar com aquela pele lindinha né, nossa, você vê na outras marcas, um exemplo, Natura, Jafra, Avon, tem produtos que você, em duas semanas, você já nota uma pequena diferença, mas nota na sua pele, e aqui não, esse Daldorato você espera dois meses pra dar resultados comprovados né, então, é, pode ser mais barato alguma coisa, mas, acho que não compensa muito, você que quer resultados rápidos, não compensa muito, tá gente, olha a nova fórmula, novas embalagens que digo né, olha só, novas embalagens agora, 140ml, tá um preço super bacana, 17 reais no hidratante, nas fragrâncias perfeitas, perfeitas de sucesso da marca, gente linda, eu amo esse produto aqui, eu tenho ele gente, esse aqui ó, esse produto é muito gostoso, tá um hidratante gostoso, cheirinho de frutas vermelhas, é muito gostoso, e eu vou tá passando rápido, vocês tão vendo que eu tô acelerando aqui, por conta que eu só tenho 5 minutos e 52 segundos, já tá em 2 e pouco né, então, senão não dá tempo de gravar a revista toda, tô me esforçando aqui rápido né, porque o celular tá com a memória cheia, e quase sem espaço, bora foco, pegue a linha infantil, achei lindinha, promoção aqui gente, esse perfume aqui é War, não gostei tá, esse eu gostei, mas o preço dele é muito caro, até na promoção, eu acho que não vale, não compensa pagar 77 reais no perfume que dura em média 4 horas, fixação na minha pele né, esse aqui Black Knight, também não gostei dele não, esse aqui é meu preferido ó, 72 reais tá por 60, ele deveria ser, um preço fixo dele é 60 reais, porque ele é muito bom, fixa bem, super demais, mas ainda 72 reais é melhor um produto assim de outra marca, tá, eu vendo Odorata assim, vendo Odorata, gosto dos produtos né, é claro que a gente vende uma marca porque a gente gosta do produto, mas assim, eles deveriam melhorar ainda mais as fórmulas, deixando um produto mais de qualidade assim, é uma qualidade mais, qualidade mais né, é uma qualidade boa, porque a gente paga caro num produto com a qualidade média, baixa, não adianta né, nem adianta, então pensem bastante Odorata nas fórmulas de vocês, testarmos, bem o produto antes, fazer testes tá, e melhorar na qualidade dos produtos, porque vender um produto bem alto, que o cliente vai dizer, nossa é bom esse perfume, aí compra um perfume que não fixa quase nada, aí vender é bom, mas vender um produto de altíssima qualidade é melhor ainda porque todo mundo vai querer comprar né, depois, você vender um produto que não tem a qualidade boa, depois seu cliente vai lhe procurar e vai falar, nossa comprei um produto da marca X, que a qualidade é muito baixa, e não vou querer mais comprar, então é isso, só compra uma vez e some, um produto que não tem a qualidade boa, então é bom, mas não tem a chance de ver com isso, só me Obrigado.